Bom dia. No fim dessa estrada aqui, lá no fundo, tinha um enorme de um veado passeando lá. Ele passou e entrou para a mata. Fiquei aqui esperando ele sair, mas tem que ficar horas aqui. Eles sentem o cheiro, percebem a presença de alguém e se enfiam para o mato. E olha como está seco isso aqui. Precisa não chover. Urgente. Mas se você ficar parado em um lugar desse, os animais que aqui vivem, sem ter mais segurança em sair, vai ter que ficar imóvel, parado, sem fazer barulho. Esse caminho aqui é um caminho muito bonito. Aqui é a casa da dona onça. Passar aqui a noite é embaçado. E nos finais de ano, época de fruta, que é avistado porcos aqui. Eu ainda não avistei não, mas também nem quero. Deixa eles entenderem lá com a onça. Por causa desse pé de manga aqui, eles vêm comer manga. E no final do ano, eu vou vir expor a manga dessa aqui. Uma só. Para você marcar isso, ela já está caindo. Barulhão ali para baixo. Às vezes tem algum animal que ele percebe a presença de alguém e ele some. Dá um tipo um carreirão. A gente fica parado, a gente talvez veja. Tem que vir e ficar quietinho. E aqui para baixo tem uma represa que é a coisinha mais linda. E me falaram que nessa represa tem jacaré. Eu nunca vi. Cheguei até na beirada, tudo. Não é. Água comigo. Só um cagão por água. Tem medo. Mas. Dizem que vieram a noite aqui e você vê o olho dele brilhando. Acenderam o farol da moto, ou a lanterna. E. O olho dele brilhando. E o rapaz falou que ele é perigoso porque é o seguinte, que ele é curioso. Ele vem ver o que está acontecendo. e chega pertinho de cima. Mas está precisando de chover urgente. Isso aqui virou um... Isso aqui muda o aspecto quando chove. É uma escadinha que segue a mata nativa. Aqui esse bambuzão que some de bambu. É? Isso aqui. Aqui ele vem. Olha. Olha. onde fica os pescadores olha isso e é limpo por baixo não é sujo não também eles passam muito produtos aqui nesse eucalipto né e eu fiquei muito contente porque em relação a última vez que nós viemos aqui o laguinho está mais cheio olha isso vi um viado enorme nessa estrada aqui lá em cima nesse sentido aqui enorme conseguiu filmar? não, estava bem longe uma pena aí eu fiquei parado um tempão lá para ver se você demorou para o lento é para ver se mas o que você está passando no rosto que palhaçada que é essa? se quiser tem para você também o que é isso aí? filma aí até a marca vai te patrocinar o que é isso aí? repelente filma lá o frangão d'água lá cantando mas cadê ele? ele também quer o repelente dele oxê você sabe que ave quando canta assim é anunciando algum bicho que está chegando faz um alvoroço assim por exemplo quando tem um predador chegando mas cadê ele? não vejo ele até não vejo se está bom aí nossa está reclamando que nós estamos fedendo o lugar dele aqui vamos embora embora que a gente não tem direito de ficar aqui poluindo o ambiente não vamos continuar com a pedalada é isso valeu aventuras se inscreva, comente, compartilhe acione o sininho e prestigie o canal a gente vem dar esses rolês nesses lugares bonitos aqui e de modo virtual você vem junto com a gente é isso vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.